Bora que hoje é mais um episódio da miniatura do meu carro Ah, moleque, hoje nós temos que fazer os para-choques do carro, enfim Na moral mesmo, mano, só de olhar esse negócio aí cheio de curva e um monte de coiseira Eu falei, rapaz, mas como é que nós vamos fazer isso com papelão, sou? Cê tá é doido? Cê é louco, tava pensando tanto ali, rapaz, que eu tava até em choque Mas até que eu consegui já um jeito ali de fazer esses negócios E a ideia aqui foi o seguinte, mano, nós vamos fazer partezinha por partezinha ali Tirar tudo isso aí, colocar tudo no papelão ali pra cortar E aí vai montando do jeito que der E eu tava pensando aqui também, se a montadora lá passa perto, fi Que é robô, cê imagina eu que sou, mano, cê é louco Tudo é torto, eu falei, cê tá louco, mano, se fizer assim o negócio vai ficar tudo bugado E nós vamos perder o trampo Não, e outra, ainda tinha os detalhes, né, que eu tinha feito ali Aqueles risquinhos ali, friso, sei lá como é que fala Acho que é isso mesmo, e eu fui comparar, né, pra ver se tava tudo certo Falei, mano, até que ficou parecido mesmo É, mas em meio a dificuldade, o maior problema vim agora, meu amigo Já no começo aí do para-choque dianteiro, começou a ter que adaptar uns negócios aqui Eu falei, rapaz, mas isso aqui fica tudo torto aí Vai perder o trampo, mesma coisa, não vai adiantar nada Não, e eu tava achando uma coisa engraçada também, rapaz Que tudo tava conspirando pro erro O dianteiro lá já quase deu B.O. E esse aqui, o de trás também, eu entortava de um lado Ele desentortava de um outro, queria rasgar Mas no final eu acho que ficou bom, mano Dá uma olhada aí, cê curtiu também, já fica esperto aí Pra não perder o próximo episódio, hein